O que você acha que o lugar é que o homem quer que ela faça um dia? O que eu estou com a pequena foto? Ele morreu agora a propriedade. Ele morreu até um mês e pouco. Ele morreu agora a propriedade. O horário eu vou fazer para ele fazer isso. Eu já estava no chamele novo. Chamele é. Ele tinha acabado, né? Eu já estou com o fone. Quando casou depois de ver o que ele pode fazer. Também. Aqueles problemas que teve com a filha dele de demorada. O filho dele de matar. E aí, abate. Abate. Abate hoje. O cara é que está ligado, não é Raul? É Raul. Cabe o que ele está ligado? Cabeu? 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 Obrigado.